A CIDADE NO BRASIL 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 Um beijinho para o meu avô. O melhor deverá ser a cerveza. Vamos dizer que era... Olá, como é que vai? Bem. Contente com o passeio? Bem, bem. Você conhecia? Que é o seu nome? Um marido. Matrimônio? Um beijo na senhora, vamos, vamos. Agora de onde você conhece? De capital. De Buenos Aires. Que lhe pareceu tudo para você? Muito bem, eu abraço. Eu não conhecia? Não. É a primeira vez que vem? É a primeira vez. Se quedou alguém da família em casa? Sim, os três filhos. Vão os salões especiales. Um beijo para os três. Pablo, Matias e Agustín. Bom, muito obrigado por desprepar do passeio. Obrigado. Carolina? Olá, que tal? Como é? Muito bem, obrigado. Em nome do canário e de você, deixando um mensagem aos passageiros. Sim, mas como não, queria que você tenha um beijo enorme, um grupo fantástico, muito divertido, com gente macanudíssima, com as senhoras de trás, que são divertidíssimas, e com as senhoras de trás, que fazem todas as bromas, a verdade é bárbaro. Então, um beijo para todos. Obrigado. 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 Obrigado.